Música Os vereadores do PS questionaram a Câmara Municipal sobre o abate da Carvalheira em Joane. Na reunião do Executivo desta quinta-feira, os socialistas pediram para ter acesso ao parecer técnico que determinou o abate do Carvalho com várias dezenas de anos. O vereador Paulo Folhadela criticou ainda a forma como a autarquia conduziu o processo. A população se sentiu-se defraudada, sentiu-se revoltada e manifestou sem qualquer problema essa sua revolta acerca do assunto. Aquilo que aconteceu em termos de comunicação à população joanense foi, no nosso entender, uma gestão muito má deste assunto. A população não foi avisada com tempo. Do lado do Executivo, o vereador do Ambiente, Alder Pereira, tem uma opinião diferente. O relatório foi conclusivo dizendo que a árvore colocava em causa as pessoas e bens que circulavam no local. E, portanto, de imediato esta comunicação foi feita ao Sr. Presidente de Junta de Freguesia, que fez, por meios próprios, a comunicação aos munícipes da Freguesia de Joane. Eu julgo que toda a gente ficou devidamente esclarecida. Recorde-se que a árvore foi abatida no passado dia 10 de novembro, um ato que causou muita indignação, sobretudo nas redes sociais.